A gente abre a edição de hoje mais uma vez falando da dengue, que continua preocupando. Olímpia é uma das cidades da região que decretou a epidemia. São mais de 1.200 casos e quatro mortes suspeitas. Para dar conta do atendimento, a Prefeitura precisou investir numa sala de hidratação e aumentar o quadro de funcionários da única UPA da cidade. A sala de hidratação, que fica na unidade de pronto atendimento em Olímpia, tem capacidade para atender ao mesmo tempo 10 pessoas e no primeiro dia ficou boa parte do tempo assim, lotada. O paciente tem atendimento específico para o tratamento da dengue. Aqui é ótimo, tem o exame, tem o soro, né? O local estava funcionando desde o mês passado em caráter emergencial, mas com o aumento no número de casos de dengue na cidade, a Prefeitura precisou contratar mais funcionários. Segundo o secretário municipal de saúde, em março, a UPA realizava por dia 220 atendimentos. Já no mês passado, esse número subiu para 350. De 8 mil atendimentos por mês, a unidade passou a fazer 16 mil. Resultado do aumento no número positivo de casos de dengue. O espaço visa não só a hidratação ou o acolhimento melhor, mas a forma com que as pessoas são mais monitoradas. Daqui ele faz exames, ele tem um retorno, a observação do profissional é mais próxima, então aí a gente tem o acompanhamento e até a alta do paciente. Olímpia vive uma epidemia da doença com 1.273 casos confirmados e outros 2.464 em investigação, além de quatro mortes suspeitas.